Alô você do Dedicação Delta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso projeto Alvo Certo aqui no YouTube com aulas das mais relevantes disciplinas para a sua aprovação no Cacho Delegado de Polícia. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, deixe os teus comentários sempre que você gostar e se não gostar também das aulas, não deixe de dizer que tipo de conteúdo que você está querendo ver por aqui. Se inscreve para receber sempre os novos vídeos, as novas aulas, os novos conteúdos, ativa o sininho, faz toda a burocracia para não perder nada do que a gente tem feito de novo aqui. Manda esse vídeo para todo mundo que está compartilhando contigo a jornada de estúdios e segue a gente no Instagram, o arroba Dedicação Delta, é o perfil mais importante e no meu perfil particular, o prof. Rodrigo Barcelos com dois L, você me encontra para tirar qualquer dúvida que tenha, se preferir não fazê-lo por este nosso meio aqui no YouTube. Mas deixa aqui também as tuas dúvidas, os teus questionamentos, não deixa de comentar para interagir comigo. Perceba o seguinte, a gente tem circulado entre o direito penal a título dogmático e a criminologia como uma ciência empírica, uma ciência do ser, uma ciência descritiva, uma ciência interdisciplinar nas nossas aulas. Prossigamos com esta a partir de agora, porque de direito penal nós já estamos bem servidos. Veja você, quero trabalhar conceitos básicos da criminologia, especificamente três, criminalização, vitimização e prevenção. Embora sejam só três palavrinhas, cada um desses conceitos dará origem a uma enorme quantidade de subdivisões, de categorias e classificações que são carta marcada em absolutamente todas as provas. Todas, todas, todas. Simplesmente não tem nenhuma prova de criminologia que tenha mais de três, quatro, cinco questões que não cobre um desses conceitos. Criminalização, prevenção e vitimização. Ou alguma das suas subdivisões. Antes da gente entrar nesse tema, eu preciso te lembrar. Alguns conceitos básicos mais introdutórios da criminologia, nós já os discutimos aqui no nosso Alvo Certo. Tem algumas aulas minhas para trás, basta você vir voltando um pouco nos vídeos aqui do nosso canal, discutindo escolas criminológicas, um pouco do percurso histórico, da ideia geral sobre criminologia, objeto, método, interesses de estudo do criminológico, vítima, delinquente, delito, controle social, dentre muitas outras coisas. A gente continua agora falando de conceitos básicos, todavia alguns mais à frente. Se você perdeu as primeiras aulas, não deixa de voltar para trás aí, porque tem muita coisa legal. Beleza? Vamos lá. Prevenção, criminalização e vitimização. A gente pode seguir esse íter lógico. Prevenção, criminalização e vitimização. Se eu quero evitar um determinado comportamento delitivo, eu tento preveni-lo de alguma forma antes dele acontecer. Se eu não consigo, eu preciso evitar outros comportamentos posteriores ao acontecimento desse primeiro. Portanto, eu criminalizo. Criminalização. E a partir da criminalização, eu geralmente tenho uma vítima concreta, uma pessoa que sofre os danos, os prejuízos, advindo daquele comportamento. Vitimização. Como eu disse a você, cada um desses três conceitos dará origem a uma enorme quantidade de subdivisões. Mas elas são geralmente titulares da mesma nomenclatura. Prevenção primária, secundária e terciária. Criminalização primária, secundária e terciária. Vitimização primária, secundária e terciária. Alguns vão discutir um pouco sobre o exato conceito de uma ou de outra. Alguns vão inserir uma vitimização quaternária ou quartenária? Quaternária. Enfim, um quarto momento, uma quarta etapa da vitimização. Mas o que você precisa saber é que cai 99% das provas são essas três subdivisões de cada um dos três grandes conceitos. Prevenção primária, secundária e terciária. Criminalização primária, secundária e terciária. Vitimização primária, secundária e terciária. Começamos do início. Sempre que os modelos penais de política criminal propõem uma nova interpretação acerca de um fato social que levará à criminalização dele antes ter em vista um ideal, uma intenção, um intento. Que é uma ideia de responder a seguinte pergunta. Por que é que nós criminalizaremos um determinado comportamento? Geralmente a resposta é muito simples. Nós já trabalhamos as possíveis dentro da nossa aula de teoria da pena que você também encontra aqui no canal. Olha, a gente quer criminalizar um comportamento para impedir e, portanto, para prevenir que outros delitos de mesma natureza aconteçam. Essa, todavia, a criminalização é somente um dos mecanismos de tentar atingir, através das políticas públicas, a prevenção de novos delitos. E ela não é nem sequer a mais efetiva. Pelo conceito de prevenção, portanto, se designa toda a prática, todo o programa ou toda a política pública tendente a impedir a ocorrência de delitos futuros na comunidade social. A expressão prevenção primária, a expressão prevenção secundária e a expressão terciária variarão conforme a sua abrangência, conforme a sua duração e conforme a sua eficácia. Por prevenção primária, nós devemos entender as medidas de política pública tendentes a evitar o aparecimento do crime. Por prevenção secundária, nós devemos entender as medidas de política pública, a maioria delas de política penal, mas não necessariamente. Então, as medidas de política pública tendentes a tratar estágios precoces de aparecimento do crime, geralmente circunscritos ao aparecimento de alguns sintomas, ou de alguns lugares, ou de alguns grupos. E por prevenção terciária, nós designaremos um intento preventivo atinente à prevenção de reincidência, portanto, vinculada à imposição do castigo em sentido forte a um sujeito específico. Antes da gente examinar cada uma dessas categorias, a gente precisa saber de onde vem isso. Entre nós, esse conceito, sobretudo nos concursos pela delegada, se popularizou muito através de um livro do professor Garcia Pablos de Molina, que é um livrinho do qual saem 90% das questões de criminologia de todos os concursos para delegado, ou talvez até mais do que isso. É interessante perceber que nos concursos que não usam expressa e diretamente o Pablos de Molina, a maioria deles usa livros derivados do Pablos de Molina, ou seja, livros que não são o do Garcia Pablos, mas são livros manuais de autores brasileiros, que escrevem para concurso ou não, que bebem diretamente da fonte dele. Então, a sua fonte é a mais reconhecida. Beleza. De onde é que Pablos de Molina tirou essa ideia de prevenção primária como uma medida de política pública tendente a evitar o aparecimento do delito, ou seja, atuante na sociedade antes que ele se manifeste, de prevenção secundária como um conjunto de medidas de política pública tendente a reprimir o delito ou preveni-lo nos seus primeiros estágios de manifestação, e a ideia de prevenção terciária como a noção de um grupo de políticas aqui exclusivamente penais, políticas efetivamente penais de prevenção da reincidência. Ele tirou isso de criminólogos do século XIX, no momento em que a medicina e a criminologia andavam de braços dados. Prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária não são conceitos penais, não são conceitos jurídico-penais e não são categorias primordialmente criminológicas, são conceitos médicos. E esses autores, sobretudo o professor Garcia Pablos, bebe de fontes da criminologia médica do século XIX para transportar essa ideia para os nossos dias de hoje. Na medicina, prevenção primária diz respeito a toda a gama de comportamentos, de ações e de providências que um determinado indivíduo pode tomar para evitar o aparecimento de doenças, como praticar exercício físico, manter uma alimentação saudável, dormir tantas horas por noite, não se estressar demais para não ter cardiopatia e por aí vai. A prevenção secundária diz respeito ao tratamento do aparecimento de doenças específicas a partir de sintomas individualizados. Nossa, eu estou começando a ter uma dor no joelho, vamos tratar o joelho. Eu estou começando a ter umas dores de cabeça, está começando esse mês, vamos tratar imediatamente só a sua cabeça. E já a prevenção terciária na medicina diz respeito a reduzir os efeitos colaterais que uma doença já em estágio avançado está causando. Olha, eu fui diagnosticado com uma poderosa doença que me causa dores terríveis e é uma doença diagnosticada, uma doença séria, uma doença que já está totalmente esquadrinhada e todo dia ela me causa dores terríveis. Eu não tenho um tratamento adequado para reduzir as dores. O que a gente pode fazer? Bom, a gente tem aqui o uso de medicamentos, o uso de analgésicos, o uso de anti-inflamatórios, eventualmente o manejo de cirurgias ou de práticas quaisquer dessa natureza para que a gente previna que você continue sentindo novas dores. Os criminólogos do século XIX transpuseram isso para o debate criminológico e disseram as medidas de prevenção primária são aquelas que evitam o aparecimento do delito. As de prevenção secundária são aquelas que tratam os primeiros sintomas em locais determinados ou em grupos de pessoas determinadas do aparecimento do crime. E a prevenção terciária são aquelas medidas, então, que tratam o aparecimento do delito depois dele já ter se manifestado concretamente, visando impedir que ele torne a aparecer. É a prevenção de reincidência através da imposição da pena. Vejamos especificamente cada uma dessas medidas. Na sua prova, você encontrará a prevenção primária atrelada, geralmente, a medidas de cunho social e políticas públicas não penais. A partir de uma ideia que, do ponto de vista científico, é criticável, a partir da criminologia crítica, de que dotar as pessoas de capacidade social, como trabalho, lazer, distribuição de renda, boas condições de vida, boas condições sanitárias, de higiene, por aí vai, impediria que essas pessoas cometessem delitos. É o que você encontrará na sua prova. Portanto, são medidas de prevenção primária, as medidas de política pública tendentes à distribuição de renda, as medidas de construção de escolas públicas e hospitais, as medidas de conscientização sobre os perigos das drogas e por aí vai. Isso está certo, certo, certo? Ó, certo não está, não. Primeiro porque a equiparação entre medicina e criminologia, apesar de ser muito benquista na história da nossa criminologia no Brasil, ela tem falhas metodológicas intransponíveis que a criminologia crítica, a partir da década de 80, sobretudo na sua vertente mais radical, demonstrará inequivocamente de maneira incontestável. O segundo motivo pelo qual isso não é correto é porque há ainda uma equiparação absoluta entre praticar crimes e ser pobre, o que é uma absoluta mentira. Veja você que quando a gente diz que dotar as pessoas de capacidade social impede a prática do delito, a gente deixa de fora uma gama enorme de pessoas que cometem crimes e que são criminalizadas, efetivamente, mas que têm boa instrução, que são muito ricas, que têm uma história de boa vida, que têm boa família, boa escola e sobretudo no que a gente gostou de chamar em algum momento de crimes do colarinho branco, crimes financeiros, crimes empresariais e por aí vai. Na tua prova, todavia, se ela vier bem sequinha, como vem a maioria, você encontrará a prevenção primária atrelada a essa ideia de que a melhor maneira para evitar o aparecimento do crime é dando às pessoas distribuição de renda, seguridade social, medidas políticas públicas dessa natureza. Ela é também a medida de amplitude mais genérica e mais geral possível. Porque esse tipo de medida não se refere a um grupo específico, a uma área específica da tua cidade ou do teu bairro. Na realidade, ele se refere a todo um grupo não individualizado e não individualizável de pessoas que, beneficiário dessas medidas políticas públicas, será, então, afetado por esse tratamento super, super, super precoce e, dessa maneira, não praticará um delito. Do ponto de vista da duração, são ainda apontadas as medidas de prevenção primária como aquelas de mais longo prazo. Ou seja, se você quiser impedir verdadeiramente o aparecimento de um delito, através da prevenção primária e dessas medidas de dotação das pessoas de capacidade social, você deverá esperar muito. Porque construir escolas, construir hospitais, distribuir renda, etc., só produz efeitos daqui a muitos e muitos anos. Veja como essa ideia está baseada em vários jargões, vários clichês da criminologia que a criminologia crítica, a partir da década de 80, já tratou de derrubar há muito tempo. Mas, ainda assim, você encontra essa ideia nas provas. Legal. Passamos à prevenção secundária. Nas tuas provas, ela também é muito simples. E ela sempre aparecerá vinculada a medidas relacionadas a um grupo específico de pessoas ou a lugares específicos num bairro, numa cidade ou num país. Essas medidas podem ser penais ou punitivas, ou se utilizando de maneira ampla do aparato repressor do Estado, como mandando a polícia fazer operações diárias num determinado lugar onde os índices de criminalidade, aspas, são muito altos. Criminalidade entre aspas, porque é uma palavra muito ruim. Mas entre os índices, num lugar em que os índices de aspas, criminalidade, são muito altos, nós mandamos a polícia diariamente para fazer incursões, operações, etc. É uma medida de prevenção? É. Porque mandando a polícia ali todo dia, a gente espera que não aconteçam mais aqueles crimes em ampla quantidade. É uma medida de prevenção primária? Não. Porque aqui a gente já está tratando dos primeiros aparecimentos, dos sintomas, para usar aquele instrumentário médico legal que nós acabamos de criticar, do delito. Por que primeiros sintomas? Porque aqui a gente já tem um lugar determinado, a gente sabe que ali acontecem estupros, acontecem roubos, acontecem homicídios, acontecem latrocínios, acontecem muita coisa. Então a gente já tem os primeiros sintomas. E além disso, a ação do Estado é individualizada para aquele grupo, para aquele lugar, para aquele específico canto da sociedade. Aqui temos, então, uma hipótese de medida de prevenção secundária, se utilizando do aparato repressor do Estado. Medidas, todavia, que não utilizam o aparato repressor, também podem ser enquadradas como de prevenção secundária. Imaginemos que no centro do Rio de Janeiro é conduzido um estudo por um criminólogo, um jovem pesquisador, e ele descobre que ali, após as 10 horas da noite, fica muito escuro e, portanto, o número de furtos aumenta muito. Ele chega à seguinte conclusão. Olha, não precisa de mais polícia ali, não. Já tem polícia o suficiente. O que precisa é de luz. Se a gente, portanto, no centro do Rio de Janeiro, colocar a iluminação enormemente distribuída pelas ruas escuríssimas do Rio, as pessoas não mais furtarão nessa mesma quantidade. Vamos tentar? Vamos. E aí a Prefeitura do Rio de Janeiro, sem nenhum ato de aparato punitivo, sem polícia e sem nada, sem criminalizar, sem punir, sem castigar, simplesmente instala um amplíssimo sistema de iluminação pública no centro do Rio de Janeiro, que hoje é um lugar super escuro, vazio, e isso verdadeiramente com a intenção crível de boa-fé, que pode se verificar ou não, a pesquisa criminológica demonstrará depois, de diminuir os índices de aparecimento de delito. É uma medida de prevenção secundária? Sim. Porque está restrita a um local específico, já tem ali o aparecimento dos primeiros, aspas, sintomas do delito, somente não se utiliza do aparato repressivo penal. Rodrigo, então é possível, aspas, prevenir o delito, sem que nós utilizemos do aparato repressivo do Estado? É claro que sim. Perceba que a polícia é uma pequena parcela da segurança pública. Jamais assim ter a segurança pública. A polícia é uma pequeníssima parcela do complexo de coisas que compõem a questão criminal e o sistema penal, como é na geral. A distribuição de renda, você concordará comigo, certamente também compõe a questão criminal. Ah, Rodrigo, você acabou de falar que não tem provas de que pessoas mais ricas cometem menos... Não, tudo bem. Mas uma coisa é a gente fazer uma causalidade entre ser rico e não cometer crime, ser pobre e cometer. Isso é errado do ponto de vista metodológico. Outra coisa é a gente dizer que fatores como a distribuição de renda e a pobreza ou a riqueza não são dados a serem considerados na discussão sobre os modelos de segurança pública. Claro que são. Só não dá pra traçar essas causalidades. Ah, Rodrigo, então significa dizer que outros aspectos fora da polícia e fora do aparato repressor do Estado também têm a ver com segurança pública? Claro. Ou você acha que a distribuição das pessoas em campos, em centros urbanos ou em áreas rurais, em favelas que crescem pra cima ou em centros planos com mais espaço pras pessoas circularem ou em comunidades do Rio em que tem milhares e milhares de pessoas muito próximas à Zona da Rua, ou você acha que isso não tem nenhuma relação com o acontecimento de crimes e por aí vai? Claro que tem. E sobre isso nada saberão as polícias, mas sim os, no primeiro caso, os economistas e, neste segundo caso, os especialistas em demografia e por aí vai. Ah, Rodrigo, então você está dizendo que a polícia não sabe nada de segurança pública? Não, não, não. Eu estou dizendo que a polícia tem um campo de atuação dentro da segurança pública que é dos mais relevantes, mas outras áreas, outras ciências, outros saberes e outras medidas também compõem esse enorme plexo de coisas que nós, através da questão criminal, chamamos de segurança pública. E quando nós falamos de prevenção secundária, essas medidas podem ser as policiais, como as operações da polícia num determinado local, medidas de criminalização mais duras para um específico grupo de pessoas ou para um específico local, tudo isso que a gente acaba de ver, podemos ter ou medidas não punitivas, como uma distribuição de renda visando, digamos assim, reduzir o número de crimes patrimoniais, porque um criminólogo acredita que naquele lugar as pessoas furtam mais porque são mais pobres e por aí vai. O conceito de prevenção secundária, então, ele tem uma generalidade menor do que o de prevenção primária. Já vimos que o de prevenção primária quer abranger todos os membros de um grupo social. O de prevenção secundária não, quer abranger pessoas e grupos específicos, de lugares específicos. Desse ponto de vista, a sua abrangência é mais reduzida e também o seu prazo de duração, você encontrará isso nas suas provas, costuma ser menor. Se no campo da prevenção primária nós trabalhamos com uma prevenção de longo prazo, aqui já aparecem as palavras médio prazo e médio para longo. Veja, se é verdade que na prevenção primária nós encontraremos nas provas a ideia de que ali se cuida da medida de prevenção mais eficaz, esta aqui, dirá o seu examinador, se cuida da medida de prevenção intermediariamente eficaz. Não é a mais eficaz, mas é a que está no nível intermediário. Além disso, do ponto de vista daquela terceira classificação dentro da grande classificação de prevenção, nós teremos a seguinte ideia. Percebam? Prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Eu tentei dotar as pessoas de capacidade social para resolver os seus problemas sem a prática de delitos e não consegui. Segundo, eu tentei fazer com que o Estado atuasse com polícia ou sem polícia em cima de grupos específicos, em cima de pessoas específicas, em cima de lugares específicos tentando evitar que aparecesse o crime ali, também não consegui. O Rodrigo efetivamente praticou um delito. O que é que eu faço para impedir que ele pratique novos crimes ou que outras pessoas se sintam estimuladas pelo que viram o Rodrigo fazer e elas sim pratiquem delito? A gente faz aqui a chamada prevenção terciária, que também aparece com o nome de prevenção de reincidência. Olha, eu vou executar agora sobre o corpo do Rodrigo uma medida preventiva drástica, concreta, dirigida ao Rodrigo que acabou de praticar o delito, dirigida a esse específico indivíduo chamado Rodrigo, de acordo com o seu caso concreto, para que ele não volte a praticar delito ou para que outras pessoas inspiradas por ele não pratiquem delito. Portanto, você encontrará na sua prova a prevenção terciária atrelada ao ato de execução da pena privativa de liberdade com esse intento preventivo especial que nós já discutimos na nossa aula de teoria da pena. Pode ser ele positivo, quando diga a respeito à prevenção de reincidência pela ressocialização, pela remoralização, pela reeticização, pela reeducação ou pela re qualquer coisa ou ainda pela prevenção de reincidência do ponto de vista da prevenção especial negativa, que é, não, vamos impedir que o Rodrigo delinque novamente, que a gente vai neutralizá-lo, deixá-lo preso de modo que ele não consiga sair, por aí vai. Veja você, se na prevenção primária nós temos uma medida de abrangência geral, que diz respeito a todos os grupos, e na prevenção secundária uma medida de abrangência intermediária, que diz respeito a pequenas pessoas ou pequenos grupos de pessoas ou pequenos lugares, na prevenção terciária nós temos um âmbito de abrangência ainda menos específico, desculpe, ainda mais específico e ainda mais restrito e ainda menos amplo, porque eu não quero abranger todo mundo, eu não quero abranger vários grupos, eu só quero abranger aquele indivíduo que praticou o delito ou os outros do seu ambiente muito próximo que podem se sentir estimulados por ele à prática do delito. Do ponto de vista da sua efetividade, você também encontrará nas provas que se trata da prevenção menos eficaz de todas. E isso não é da cabeça de ninguém, não. qualquer um que tenha pelo menos um dos dois olhos e que esteja funcionando um pouquinho tem capacidade de enxergar que os altos índices de reincidência do sistema prisional brasileiro não permitam que nós, digamos, romântica e polianamente, que executar apenas o objetivo de liberdade previnha a prática de novos crimes. Portanto, é por esse motivo que a maioria da literatura vai apontar a prevenção primária como a medida mais eficaz de prevenção dos delitos, a prevenção secundária como a medida intermediariamente eficaz, ou seja, está ali no meio, e a prevenção terciária como a medida menos eficaz dados os elevados níveis de reincidência do sistema penitenciário brasileiro. Que não são facilmente estimados, isso é verdade. Inclusive, uma questão de prova de algum concurso para a delegada há pouco tempo atrás cobra essa específica ideia. Estimar índices de reincidência é muito, muito difícil do ponto de vista da ciência criminológica. Nós até temos algumas boas tentativas na literatura de criminologia brasileira, temos bons estudos, alguns da década de 90, outros mais recentes, mas o conceito de reincidência faz variar a metodologia e chegar, portanto, a dados muito relativos. A gente pode usar o conceito de reincidência prisional considerando o reincidente todo mundo que passou pelo sistema penitenciário mais de uma vez, independentemente do título, se foi prisão preventiva e depois pena, se foi pena, depois outra pena e por aí vai. A gente pode usar o conceito de reincidência jurídica do código penal mesmo, ou seja, aquele que foi definitivamente condenado com trânsito em julgado, cumpriu a pena, depois saiu no período depurador, foi novamente condenado por sentença trânsitada em julgado, voltou. Esse tipo de metodologia na criminologia, isso é interessantíssimo para perceber como essa é uma ciência empírica do ser, uma ciência que descreve a realidade e que pode mudar absolutamente as circunstâncias do que a gente faz, produz resultados diferentes do ponto de vista criminológico, então é muito difícil estimar índices de reincidência no Brasil. Tem um estudo do Congresso Nacional que estimou índices altíssimos de 70%, foi muito criticado do ponto de vista metodológico, outros estudos estimam 50%, outros estimam entre 30% e 40%, é muito difícil, mas o fato é que pela indubitável existência de um baixo efeito preventivo de reincidência do sistema carcerário, a prevenção terciária é frequentemente dada como a medida menos eficaz de prevenção delitiva. Bom, nós temos ainda que examinar dois conceitos fundamentais ao lado da prevenção, que são criminalização primária, secundária e terciária, e além disso, vitimização primária, secundária e terciária. Eu penso que com essa aula de prevenção, nós podemos transformá-la numa parte 1 e voltar em breve com uma parte 2, para a gente não passar demais aqui do nosso ponto e não ter que parar no meio, e a gente volta com uma parte 2, então, abrangendo... ... Perdi a linha do raciocínio, desculpa. Abrangendo criminalização primária, secundária e terciária, e além disso, vitimização primária, secundária e terciária. Beleza? Fico por aqui, a gente volta com a parte 2 dessa nossa discussão. Um forte abraço, até a nossa próxima oportunidade de agenhar instante de volta. E aí E aí E aí E aí